O terceiro grupo vem da cidade maravilhosa. Boa tarde galera, boa tarde, show da gente. Nós somos o grupo Faz Acontecer. É meu cumpadinho. É isso aí, diretamente do Rio de Janeiro para a nossa primeira etapa do CNP Brasil. E daqui a pouco a gente tá aí quebrando tudo. Quando eu penso em você, chego a enlouquecer. Vem tirar do meu peito a dor. Sua ausência me faz sofrer muito mais. Morro o perigo, uma badalação pra que o meu coração possa esquecer as loucuras que fiz. Te deixando infeliz de tanto batuado, meu verdadeiro amor, me perdi. Você me deixou, eu vou dar atrás, mas você não quer mais do meu meio e perigo. Posso olhar pra você outra vez e te dizer Que eu te amo, meu amor E o meu peito é solidão. Aprendi que o desamor só nos traz tristeza. Até quando além da vida vai me deter nessa visão Longe do meu bem-querer, longe do meu bem-querer, longe do teu coração Longe do meu bem-querer, longe do meu bem-querer, longe do teu coração Longe do meu bem-querer, longe do teu coração. É, cavaquinista também que toca um canto também, carica, sombrinha. O Arrino toca banjo e canta muito bem. Tem que ser uma coisa que tem que estar bem ensaiada. Inclusive ele fez solo e o solo tá certinho. Eles mandaram também a partitura aqui, a gente checou aqui, tá tudo certo. Uma letra muito bonita, uma música muito bonita. Parabéns. Muito linda, parabéns, viu? Parabéns. Muito bem. Quiquinha, você já logo de cara, paixão, né, Quiquinha? Não, é a percussão. A percussão? A percussão me chama a atenção. E quando faz o arroz com feijão, vira no tempinho certo, não tenho o que falar. A harmonia deixa a critério do pratear, que manda muito bem, mas a percussão... De parabéns, estão no caminho certo. Legal, rapaziada. Pelé, qual foi a sua crítica? Porque você foi, deixa eu ver, um, dois, três, quatro, você foi o único que deu vermelho. Qual é a sua crítica, Pelé? Não, detalhe, Neto, só simplesmente detalhe. Eu acho que o grupo tá bom, o grupo tem um conjunto legal. Eu só não dei verde porque eu achei que eles muito presos um pouco no palco. Pouca coisa, acho que tem que soltar um pouco mais, mas o grupo muito bom. Performa, você se diz? Performa, exatamente, performa de palco. Só isso, no resto tudo tá bem. Muito bom, Pelé, até que enfim, pelo menos ele deu vermelho, mas falou bem. Muito bem, muito bem. Então, senhoras e senhores, um, dois, três, quatro verdes, um vermelho. Até agora vocês estão classificados, rapaziada. Fafumeza. A opinião dos jurados foi a mais correta possível. Pelé discordou de um lance que com certeza a gente pecou. É uma crítica construtiva, mas com certeza foi tudo certo, graças a Deus. E tamo junto pra próxima etapa aí. Tchau. Tchau.